Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um episódio muito curioso que aconteceu na história europeia e também mundial, sobretudo partindo da participação de um país muito próximo a nós, país irmão nosso, Portugal, nesse grande conflito. Muito se fala da Primeira Guerra Mundial, referente às batalhas do Somme, às batalhas de Verdun, de Flandres, com a participação da Alemanha, da Grã-Bretanha, da França, que eram os países principais. Você tinha também a participação no fronte leste da Rússia, o Império Otomano apoiando a Alemanha, o Império Alemão. Mas pouco se fala da participação de alguns países que, indiretamente ou até diretamente, mas de uma forma menor, se engajaram no conflito. Inclusive o nosso Brasil. O Brasil também fez parte da Primeira Guerra Mundial, mas com uma atuação bem menor do que de Portugal. A Espanha foi neutra na Primeira Guerra Mundial e, teoricamente, neutra na Segunda, embora tenha mandado uma divisão para ajudar os alemães, a divisão azul de voluntários espanhóis, que tinham entre eles alguns portugueses também, mas isso daí já é uma outra história. A Primeira Guerra Mundial começa depois do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria, que era o herdeiro do trono, por um nacionalista sérvio, de um grupo chamado Mão Negra. E aí, então, desencadeou uma briga que já vinha um grande descontentamento por conta dos imperialismos. Era aquela época da disputa dos impérios por terras na África e na Ásia. Esse foi uma desculpa para eclodir um conflito que muitos já pensavam que poderia acontecer. A Áustria era aliada da Alemanha e a Sérvia era aliada da Rússia. Então, a Alemanha declara a guerra ao paneslavismo, o paneslavismo dos sérvios e dos eslavos ali do leste, e tinha o pan-germanismo, o pan-germanismo representado pela Alemanha e seus aliados. A Itália, a princípio, estava do lado da Tríplice Aliança, que era das potências centrais, depois ela troca de lado e fica do lado dos aliados da Tríplice Intente, que seriam os aliados que venceram a Primeira Guerra Mundial, os mesmos aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial também. Portugal, nessa época, ele tinha uma situação muito curiosa. Era o presidente Bernardino Machado, que declarou guerra à Alemanha, mas, no momento, a princípio, Portugal era neutro, e essa neutralidade de Portugal vinha trazendo uma série de pressões para o governo de Portugal para entrar na guerra ou não. Como Portugal sempre foi um aliado histórico da Inglaterra, a Inglaterra, vocês sabem que Portugal foi uma das primeiras alianças políticas da história, pelo menos da história ocidental, foi entre Portugal e Inglaterra. Você tem até o Tratado de Mewtwin, e também muito antes, desde a Idade Média, Portugal já tem um compromisso com a Inglaterra de aliança. E, durante a Era Vitoriana, isso foi muito importante, e com a virada do século, já com a Idade Eduardiana, e depois com o Rei George, que vai ser o rei da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal, de certa forma, veio uma cobrança para Portugal participar da Primeira Guerra Mundial do lado do seu grande aliado histórico, que era a Inglaterra. Os alemães invadiram a Bélgica na tentativa de atacar a França e também partir para a Inglaterra. E aí a Bélgica, então, declara guerra à Alemanha, e as colônias de Portugal, da África, principalmente Angola e Moçambique, elas faziam fronteiras com algumas colônias alemãs na África. E essas colônias alemãs na África, elas eram colônias que estavam disputando aquele território e poderiam muito bem roubar as colônias de Portugal. Então, para proteger o seu império ultramarino, Portugal decide entrar na guerra do lado dos aliados. E, primeiramente, você teve batalhas no território africano do lado dos portugueses. Tinha um importante comandante general chamado Alves Roçadas. O Alves Roçadas, ele vai comandar toda aquela tropa portuguesa, né, lá naquela região, né. E uma batalha muito famosa que se aconteceu foi em Quionga, né, em Quionga, em Moçambique, né, uma batalha muito conhecida que aconteceu, né. O curioso é que as batalhas na África, por parte do exército português contra o exército colonial alemão, era o corpo de expedicionário português contra o exército imperial alemão, inclusive rivalizou numa batalha, em algumas batalhas, contra aquele grande general famoso, conhecido da Primeira Guerra Mundial, que era o Paul von Lettel Wartbeck. O Paul von Lettel Wartbeck. Ele era um general, um grande estrategista, um gênio militar, que conseguiu fazer grandes vitórias pro exército alemão na Primeira Guerra Mundial. E aí eu tenho esse livro aqui da coleção da editora Rennes, que se chama Alemães na África, a Guerrilha Magistral. Por que que é Guerrilha Magistral? Porque as batalhas na África eram batalhas, principalmente, com características de guerrilha, né. E, embora você tivesse a Guerra de Trincheiras também, ela se dava de uma forma diferente. E teve uma batalha muito famosa, que era a Batalha de Tanga. Essa Batalha de Tanga, perto do rio Tanganyika, ela trouxe uma vitória pros alemães, porque os aliados sofreram com um ataque de enxame de abelhas. Várias abelhas complicaram a situação lá dos aliados, né. E diziam que o Von Leto, o Vortbeck, tinha, além de ser um grande estrategista, ele era um grande sortudo também de ter a natureza a seu favor, decidido essa batalha a seu favor. Mas o exército britânico vai prestar um suporte muito grande em relação às colônias portuguesas, né. Você tinha a África Equatorial Britânica, inglesa, que era aquela parte do que seria hoje o Quênia, o Malawi, né. Ali onde tem o Lago Vitória, ali onde tem o Kilimanjaro, ali naquela região que eram as possessões britânicas, né. E os seus vizinhos seriam os países portugueses, principalmente Moçambique, que faz fronteira com o Malawi também, né. Então, partindo de Moçambique, os portugueses participaram das batalhas na África, né. E você teve também a participação de portugueses na Europa, né, em algumas batalhas da Europa, e a batalha principal foi a Batalha de Lis, que foi basicamente o Somi, vamos dizer assim, dos portugueses, né. Onde você teve um grande número de baixa dos portugueses nessa batalha. As baixas total de portugueses mortos na Primeira Guerra Mundial variam um pouco, mas eu já ouvi fontes oficiais falando que era entre 2.100 a 2.500. Não é tanto se você comparar com os demais países, né, que estavam no conflito, porque a participação de Portugal foi uma participação mais tímida, né. Em Lisboa, você tem um monumento erguido ao soldado desconhecido, né. Quase todos os países que estiveram em guerras têm esse monumento também, monumentos, assim, ao soldado desconhecido, né. Um grande aliado do presidente Bernardino Machado, português, era o nosso presidente brasileiro, Wenceslau Brás. O Wenceslau Brás declara guerra aos países das potências centrais, como a Alemanha, em 1917. Alguns brasileiros são enviados para o fronte na Europa, e principalmente enfermeiros, né, enfermeiros para trabalhar como padioleiros ali das trincheiras, carregar padiola, carregar as macas, né, dos feridos e tudo mais. E alguns brasileiros na aviação também, tiveram portugueses na aviação francesa também, né. E teve uma batalha, uma batalha, não sei se a gente pode dizer muito bem isso, mas um incidente muito famoso que está ligado à participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, que foi ali perto do Gibraltar, ali que é o sul da Península Ibérica, no Mediterrâneo, quando eles pensaram que poderia ser um submarino alemão que estava se aproximando, e bombardearam, causando uma morte de Toninhas. Toninha é um animal muito parecido com o golfinho, e as Toninhas então foram massacradas por um bombardeio, né, e eles pensavam que poderia ser possivelmente um submarino alemão, mas estavam matando apenas animais marítimos, né. E ficou muito conhecida essa participação. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ela tem uma participação mais presente, mais importante dos pracinhas na Itália, da FAB, da FEB, né, a Força Aérea Brasileira, a Força Expedicionária Brasileira, né. Na Segunda Guerra, sim, o Brasil teve uma participação mais atuante, né. E Portugal, na Segunda Guerra, foi neutro, né. Portugal, nos anos 30, começa a ditadura salazarista, né, do Antônio Oliveira Salazar, e ele vai governar o país até os anos 70, praticamente, né, com a Revolução dos Cravos, quando eles derrubam a ditadura salazarista. E, ao longo de todo o governo Salazar, ele se preocupou muito, e foi pra ele uma pedra no sapato a questão colonial. Teve as guerras coloniais de Angola, Moçambique, quando Angola e Moçambique se tornam países independentes, e o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer Angola e Moçambique como repúblicas independentes, né. E, então, Portugal, na Segunda Guerra, esteve neutro, né, embora o Salazar tivesse um governo semelhante com os outros fascistas da Europa, né, o Franco, o Mussolini, eu não digo Hitler, porque o Hitler é uma... o nazismo tem uma outra configuração, mas eles se assemelhavam, de certa forma, em alguns aspectos. E, então, essa foi a história de Portugal na Segunda Guerra Mundial, né. Os portugueses mandaram uma divisão de voluntários na Guerra Civil Espanhola, que era a Legião Viriato, uma legião de voluntários, a Legião Viriato, e alguns portugueses estiveram na divisão azul espanhola na frente russa na Segunda Guerra Mundial, embora a Espanha também fosse oficialmente neutra na Segunda Guerra Mundial, né. Bom, então, Portugal, na Primeira Guerra, voltando à Primeira Guerra, Portugal, na Primeira Guerra Mundial, vai ter as suas colônias asseguradas por ter participado do lado aliado, né, após a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, o Tratado de Versalhes, ele redesenhou as fronteiras da Europa, claro, tirou da Alemanha todas as suas colônias, né, deixando somente na mão dos belgas, dos franceses, dos ingleses, as colônias, e a Itália também foi um pouco prejudicada, isso foi um dos motivos do fascismo, justamente, o revanchismo, as potências vitoriosas que impuseram grandes embargos e impostos e roubaram as colônias desses países perdedores, como a Alemanha, daí o revanchismo deu origem ao nazismo e ao fascismo, né, e outro fato também que é importante falar sobre a Primeira Guerra Mundial foi a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial por conta da Revolução Russa de 1917 e a formação da União Soviética nos anos 20, depois de 1919, depois do próprio Tratado de Versalhes, da Conferência de Versalhes, né, e aí a Rússia, então, tomando um outro caminho que vai ser decisivo para toda a história, restante da história do século XX, né. Bom, é isso, Portugal, então, tem esse passado de participação da Primeira Guerra e é muito pouco falado, muito se fala do salazarismo, muito se fala do Brasil na Segunda Guerra Mundial, muito se fala de tudo isso, mas pouco se fala da participação dos portugueses na Primeira Guerra Mundial, né. E, enfim, essa é a história. Peço que, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curta, dê o like, compartilhe, vamos promover cada vez mais a história não só brasileira e não só dos nossos países amigos e irmãos, mas também em toda a história mundial. Valeu, gente, obrigado. e aí Obrigado.